Vai, minha tristeza Sem ela não pode ser Diz-me uma prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega, chega, chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza, melocolí É que não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Mas se ela não dá Se ela não dá Que coisa linda Que coisa pouca Pois há pelos beijinhos Há nada Do que os beijinhos Tentarei na sua cor 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 Obrigado.